Eu não sou nada sem aquele moço bebe Já passei para as unhas Diga-te porque paulada Manda até manhã Juju, olê, olê Yeah, tô passando por um No ano, não engane-nhe-nhe-lê Quero amanhecer enquanto eu posso te abraçar Divor de Minha Tão Maior Nós completamos hoje Marganja minha fila, marganja minha fila Você é a dona da minha vida Essa mulher é minha, bro Arranja outro aí pra se meter Parece no filme da novela Pede para para zoar nos flecharem And we're here Casamos na igreja e traçamos nossos planos Fiquem com a morada, história História, história, história História Hire Hire Hire